O programa para mim, assim como eu creio para outros jovens, traz essa oportunidade de primeiro emprego, ajudando na despesa familiar e entre outras coisas, aprendendo a lidar mais com o meu dinheiro. Então essa chance de ter experiência no mercado de trabalho foi de grande importância para a minha vida profissional. Além de beneficiar a empresa também esse leque de colaboradores, renovados, com jovem aprendiz. Deixamos nosso muito obrigada ao governo do estado, ao programa, aos CETRES, pela parceria, pelo apoio que foi dado para a gente durante esses meses, esse período de pandemia. E para mim teve mais ganhos? Nós tivemos na empresa sim, mas o ganho maior foi o humano. Eu tirei jovens da droga, de uma vida sem ter o que comer. Isso para mim foi gratificante. Legenda Adriana Zanotto